A Polícia Civil de Buritama começou a investigar hoje o acidente com o helicóptero que caiu na cidade na semana passada. O SENIPA, órgão que faz este tipo de apuração, deixou o caso depois que descobriu que a aeronave era clonada. As primeiras investigações da Força Aérea Brasileira apontaram que a aeronave modelo R44 que caiu em Buritama, no noroeste paulista, era clonada. O empresário de 66 anos que pilotava o helicóptero também não possuía o brevê, autorização para pilotar. Essa foi a segunda vez que ele sofreu um acidente aéreo em menos de três anos. Com ele havia um passageiro de 27 anos. Depois das irregularidades encontradas, a aeronave foi guinchada e apreendida. E agora encontra-se no pátio da delegacia de Buritama, onde a Polícia Civil continua com as investigações. Segundo informações da polícia, o helicóptero teria enroscado em fios de alta tensão e por isso sofreu a queda. O equipamento, segundo a Agência Nacional de Aviação, era operado por uma empresa de táxi aéreo de Toledo, no Paraná. Mas ainda não se sabe se a aeronave estava alugada para o empresário ou se a transferência de uma possível venda não teria sido formalizada junto ao órgão. Os dois ocupantes do helicóptero tiveram apenas ferimentos leves. Nossa produção tentou, mas não conseguiu contato com os envolvidos no acidente.